7, 6, 5, 4, 3, 2... Polícia! Polícia! Calma! O meu vô manda avisar pra vocês que vai ter muita brincadeira legal lá no Panapaná. Paná quem? Panapaná, na verdade, é o nome do acampamento do meu vô. Essa turma vocês já conhecem. Pode ter alguma coisa por aqui? Aham, no meu coração. Mas agora eles vão sair da TV para se divertir aqui nos cinemas. Um barque nesse carrossel Onde o mundo faz de volta até quase o céu Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Será que o mundo não visse é na verdade? Uma forma de saudades Vou lembrar pra sempre dessa turma dessas Mais de mil aventuras Mas além das aventuras, eles terão que lidar com alguns probleminhas. Odeio crianças! Eu quero esse sítio na mão Pra poder trazer o progresso Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. O quê? E vai vir esse carrossel Onde o mundo faz de volta até quase o céu E vai vir esse carrossel Vem aí! Carrossel, o filme Carrossel, o filme Carrossel, o filme Você não pode perder! Breve nos cinemas Carrossel Carrossel Carrossel